Olá, muito boa noite pra você. Terça-feira, 23 de abril, TV O Jornal tá começando, trazendo as principais notícias da nossa região. Hoje você vê aqui no TV O Jornal. Dengue em pauta. Foi promovido hoje o encontro sobre zoonoses e as interfaces para o controle dos agravos. Tem música no TVU. Além de um aprendizado diferenciado das matérias curriculares, os alunos do Colégio Unifev tem aulas de música, que ajudam no desenvolvimento deles. Momento importante para o desenvolvimento de Vosporanga. Empresa Passaredo anuncia disponibilização de voos regulares com saída e chegada do aeroporto estadual Domingos Pignatari. Isso e mais você acompanha a partir de agora no TV O Jornal, que já tá no ar. E a gente começa esta edição falando que o secretário de obras de Vosporanga, Gilmar Aurélio, mais conhecido por Gaspar, foi exonerado de seu cargo na Prefeitura, mas que talvez volte a ser vereador na Câmara Municipal. E quem tem informações pra gente sobre isso é a Giovana Silveira. Olá, Gi. Olá, Yasmin. Boa noite. Eu conversei com o Gilmar Aurélio e, segundo ele, ainda não foi decidido se irá trabalhar na Câmara como vereador, mas que essa decisão ainda está sendo analisada. A Prefeitura confirmou a saída do secretário a partir do dia 24 de abril deste ano, ou seja, hoje é o último dia dele. E lembrando que a exoneração foi a pedido do próprio secretário. E caso manifeste o desejo de atuar, de ocupar sua cadeira, novamente o atual suplente, o vereador Antônio Carlos Francisco, deixará a Câmara Municipal. Eu volto com você, Yasmin. Obrigada, Gi. A gente continua de olho nos detalhes pra passar depois pra vocês. E a Dengue esteve em pauta hoje em Votuporanga. Foi promovido o encontro sobre zoonoses e as interfaces pro controle dos agravos. O assunto foi discutido em palestras com representantes da SUSEM e da Vigilância Epidemiológica. O encontro foi o dia todo e reuniu mais de 300 profissionais da saúde de Votuporanga e de outras 17 cidades da região. Em pauta, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Zika e Chikungunya, a Dengue foi a que teve mais destaque. Porque os números na região preocupam. Só em Votuporanga este ano já foram registrados, de janeiro até agora, 653 casos positivos da doença, contra 218 no ano passado. No encontro também foram discutidas as medidas preventivas que devemos tomar em casa, como eliminar todo lugar que possa acumular água parada. E ao sentir um dos sintomas, é importante procurar a UPA 24 horas ou o Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na zona norte de Votuporanga. Além de um aprendizado diferenciado das matérias curriculares, os alunos do Colégio Unifev tem aulas de música, que ajudam no desenvolvimento deles em diversos aspectos. Uma das propostas pedagógicas do ensino fundamental do Colégio Unifev é favorecer o aluno em diversos aspectos, como social, emocional e intelectual. O estímulo à criatividade, leitura e escrita também fazem parte do cotidiano dos alunos. Além de tudo isso, a música também está presente nesse universo. Para isso, são realizadas aulas específicas, onde são apresentados diversos estilos musicais. Porque a música, além de alimentar a alma, eu acredito que a música alimenta a alma, de verdade, ajuda as crianças a se descontraírem, até aquele momento de relaxamento, não de relaxamento corporal, mas de relaxamento vocal. Eles sabem, a professora conduz muito bem esse trabalho. Então, eu acho que a música, ela enriquece o currículo da escola. E ela não deve faltar em nenhuma escola, principalmente da educação infantil até o ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano. Por quê? Porque ajuda a criança no seu desenvolvimento. A professora Madja é responsável pelas aulas. Ela conta sobre a importância da música para as crianças. A música, ela exerce uma função de socialização muito importante. As crianças começam a se comportar de uma maneira diferente. Ela calma, ela torna as crianças um pouco mais inteligentes, ou seja, ela trabalha a concentração e faz com que as crianças comecem a prestar mais atenção até nas outras matérias também. Durante as aulas, os alunos se concentram para aproveitar ao máximo as informações passadas pela professora. E estão com as letras na ponta da língua. Muito legal. O que você mais gosta? Eu gosto de cantar várias coisas, assim, que é boa a aula. Muito legal e bom. O que a música te ajuda? A cantar várias coisas. Antes você não sabia cantar? Mais ou menos. E agora, já sabe cantar direitinho? Adorei. E antes você sabia cantar? Sei. E que música você mais gosta? Borboletinha. Borboletinha. Tá uma graça. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Aramadinha. Uma graça, né? Olha, vamos para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco estamos de volta com a previsão do tempo. E vamos falar também que a empresa Passaredo anunciou a disponibilização de voos regulares com saída e chegada do aeroporto estadual Domingos Pignatari. Não sai daí. TVU de volta e chegou o momento da previsão do tempo. Começando aqui por Votu, segundo o portal Climatempo, por aqui, mínima de 20 e máxima de 32 graus, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Américo de Campos, temperaturas devem ficar entre 21 e 31 graus e expectativa de chuva para tarde e para noite. Em Andeara, mínima de 20 e máxima de 30 graus e deve chover à tarde e à noite por lá também. E falando agora em vaga de trabalho, os postos de atendimento ao trabalhador, o PAT de Votuporanga e região, está oferecendo mais oportunidades esta semana. Os candidatos devem comparecer nos postos munidos de carteira profissional, CPF, RG e número do PIS para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamentos, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga. O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497, e o horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O telefone de lá é o 3421-4488. Esta terça-feira marca um momento importante para o desenvolvimento de Votuporanga. A empresa Passaredo anunciou que vai disponibilizar voos regulares com saída e chegada do aeroporto estadual Domingos Pignatari. A conquista foi acompanhada pelo prefeito João Dado e pelo deputado estadual Carlão Pignatari. Votuporanga e São Carlos são os municípios que passarão a contar com voos da empresa Passaredo. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, o secretário de turismo, Vinícius Lumertes, e o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, fizeram um anúncio na manhã desta terça-feira. A ampliação da malha aérea no estado é resultado do programa São Paulo para Todos, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre a querosene de aviação de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas passaram a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos paulistas. A conquista do voo foi comemorada no Twitter pelo deputado estadual Carlão Pignatari, que destacou que a retomada do desenvolvimento chegou a Votuporanga. Ele e o prefeito João Dado divulgaram um vídeo nas redes sociais comemorando a conquista. Votuporanga queríamos agradecer ao deputado Carlão Pignatari, líder do governo João Dória, e juntamente agradecer ao nosso Rodrigo Garcia, nosso nosso governador, pelo apoio. Votuporanga foi uma das três cidades contempladas, num estado tão grande, apenas três cidades contempladas, com certeza, graças à força do nosso deputado e líder do governo, Carlão Pignatari. Então, é uma expectativa muito grande, vai ser no segundo semestre. Segundo semestre, então, vamos comemorar e agradecer ao deputado Carlão, governador João Dória, por essa conquista importante para mais de 50 cidades lá da nossa região. Eu acho que hoje, Dado, é um dia muito feliz para todos nós do Votuporanga. Isso é uma luta antiga que a gente veio fazendo. Quando você era deputado federal, eu entrei no meu mandato, deputado estadual, a gente já lutava para que tivesse. o ex-prefeito Júnior Marão, numa luta enorme com isso, e que agora acabou, pela pujança e pelo governo moderno que tem o João Dória, acreditando que se você reduzir o valor do ICMS, do querosene de avião, você não vai diminuir. O TVU Agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.